Música Oi Linduchas e Linduchos! Toda essa animação, por quê? Porque é Páscoa, né amor? É Páscoa, a vibe de Páscoa é essa, meu povo! E hoje é um dia mega especial, porque a gente foi a rua, ó, atrás desses ovos de Páscoa, muito chocolate! Eu e a Luna, essa pequena aqui que é a minha princesa, inclusive ela tem um canal aqui no Youtuber, tá? A gente vai gravar abrindo esses ovos de Páscoa lá pro canal dela, então já se inscrevam lá também, eu vou deixar aqui na tela e no inbox desse vídeo. Gente, eu estou esperando vocês pra ir no meu canal, no Mundo da Luna. Além do vídeo que a gente vai gravar lá pro Mundo da Luna, que é o canal dela, Aprenda Esses Ovos de Páscoa, eu vou fazer uma sériezinha de vídeos especiais de Páscoa. Esse é o primeiro vídeo, onde a gente mostra comprando, que nem Netflix, ó mãe! Tô que nem Netflix, toca aqui! Vamos virar uma Netflix! A gente pode fazer um filme! Sério? Vamos fazer um filme, não é? Daí a gente bota um bocado de coelho pra entregar o seu vídeo. E depois desse vídeo, vão ter outros dois vídeos, tá? Um vlog da semana de Páscoa, que a gente tá gravando por aqui, já comecei desde segunda-feira e vou gravar até sexta-feira, então não deixem de conferir. E além do vlog de Páscoa, vamos ter também uma caça aos ovos. Ó, os ovos já estão aqui garantidos, né? Pra gente esconder. A gente vai esconder esses ovos, vamos brincar de caça aos ovos. Eu quero comer. Não quer comer, não. Primeiro a gente vai caçar, depois você vai comer. Daí depois... Tá, combinado. Depois que a gente caçar, tá? A gente come tudo. Meu Deus do céu, eu não posso ficar mais barriguda que isso. Bem, como eu falei, né? A gente foi hoje em busca dos ovos de Páscoa e gravei tudo pra vocês. É o que eu vou colocar no trecho deste vídeo agora. Hoje estamos aqui na loja pra comprar o quê? Ovos de Páscoa! Ei, toca aqui, Luna. Vamos escolher nossos ovos de Páscoa. Páscoa! Uau! 750 gramas de chocolate é maior do que a minha cabeça. Estamos no setor que a Luna quer, né, Luna? Que são os ovos com brindes. Gente, eu fico besta com isso aqui, ó. Eles colocam apenas 150 gramas de chocolate. Mas só porque tem um brinde dentro, custa muito mais caro. R$47,99 isso que a Luna quer. Porque vem uma princesinha dentro, ó. Vem uma cinderelinha dentro. Por que você não quer o da Hello Kitty? Porque é de bebê. É de bebê? Sim. E você não é bebê? A Luna tá segurando um da Hello Kitty. Tá de R$14,99. E se você levar 4, a pessoa vai pagar 3. Beleza. Ou você pode convencer a sua filha a levar 3 barras dessas por R$9,99. Olha que barato isso aqui, gente. Não. Cada barra... Você quer, Luna, barra? Não. Não? Por quê? Quero um de páscoa. Não adianta, eles não vão querer. Isso não tem brinde. O problema é o brinde. Vocês estão entendendo o que o problema é o brinde? Porque 3 barras são 300 gramas de chocolate. É muito mais chocolate. Pronto. Voltamos da loja com tudo isso aqui. E aí vamos mostrar rapidinho pra vocês. Porque hoje não vamos abrir, né? Porque afinal de contas ainda não chegou a páscoa. Sabia que você ia escolher esse, gente. Foi o primeiro que os olhinhos dela bateu. Que é da Bela e a Fera. Olha que ovo mais bonito, cara. Olha isso, ó. É muito bonito. Ele vem na caixinha mesmo. A gente comprou lá nas lojas americanas. É do tema do filme. Inclusive tem aqui a foto da atriz que fez o filme. E aí além do ovo, tá dizendo aqui que vem um porta-joias. Ó. É pra botar joias? É, pra você botar as suas joias, os acessórios, os brinquinhos. E pendurada na flor? Não, dentro. Dentro. A flor fica em cima. A flor é a tampa do porta-joias. Embaixo tem um porta-joias, tá vendo? Depois a gente vai saber direitinho como funciona lá no seu canal, ok? Ok. Teve esse aqui também, né? Que é o quê? Da batom. Um canudo. É. Um copo. Vem um copo, isso. Ele vem com um copinho aqui. Vira um copo. Mas eu achei bem bacana porque, assim, o copo é imenso. E aí tem um canudo que é diferente, gente. Ele tem um canudo que parece uma hélice de ventilador. É. Né? E aí... E água passa por... Por dentro. Esse negocinho. É, deve ser legal esse copo, hein? Eu tô muito curiosa pra eu saber direitinho como que funciona. Eu tô curiosa, né? Ah, eu sou. Ó. Bela e a Fera foi R$ 49,90. R$ 50,00. E esse aqui foi R$ 42,00, gente. R$ 42,99. Só o chocolate puro não é caro. Mas aí quando vem esses brindezinhos, que a molecada gosta. Porque só serve se tiver brinde, né? Vocês já perceberam. Aí fica mais caro ainda. Mas é Páscoa. Eu penso dessa forma. Páscoa é uma vez no ano, né? Ainda bem. Então se você pode, eu acho legal você aproveitar, entrar no clima, brincar com as crianças e presentear. Vamos lá? Vamos mostrar mais? E aí? Foto meu da Ladybug, mamãe. Você ganhou três ovos, então? Uau! Aja barriguinha para tanto chocolate. Eu nem tinha lembrado que eram três. E esse daqui? Nossa, esses aí é pra gente fazer a caça aos ovos. Então teve esse também da Ladybug. Esse aqui vem o quê? Vem um copo também. Vem com um copo e um colar com pigente da Ladybug. E ó, gente, esse foi R$39,90. Eu me lembro o preço deste. Está aqui. Esse aqui, gente, ó, é enorme. Tá vendo? É um ovo com alguns mini ovos... Mini... É um ovo com mini ovos trunfados. Trufados. Ai, meu Deus. Quanto não sai desse negócio. Esse aqui eu comprei pra dar de presente pra minha irmã, pro meu pai, né? Porque ele é bem grandão, assim. Ele tem bastante... Tem 270 gramas de chocolate. E aí eu vou dar de presente. Custou baratíssimo. Custou apenas R$29,90. R$30,00. Para mim, eu comprei este, que é um dos meus chocolates favoritos. É alfino. E aí eu não vou comer esse chocolatão sozinha. É claro que eu vou... Vou comer com mamãe. Hã? Hã? Depois de três ovos, você ainda quer o meu? Sim. Não, esse aqui eu vou dividir com seu pai. 350 gramas de chocolate. Mas eu vou dar dois pedacinhos, né? Tá bom, eu te dou um pedacinho outro. Esse aqui eu achei muito baratinho. Foram os três pacotinhos de ovinhos, ó. Ovinhos de chocolate ao leite. Da Disney, né? Da Marie, dessa gatinha foficha aqui. Esses três pacotinhos custou R$10,00. Os três. Nossa, eu achei bem barato. Você tem que ver esse coelhinho, ó. Com a cestinha. Que aí tem isso aqui, ó. Pra botar vários. Isso. Cabe vários. Ó, vou guardar aqui dentro. Pra não ter que comer tudo de uma vez. Porque gula é um pecado. E não podemos cometer o pecado da gula. R$14,99, R$15,00. E é isso. Nossa Páscoa tá aqui. Está completa. Só falta agora o quê? Abrir tudo e, ó. Comer. Vou comer tudo de uma vez. Não, você não vai aguentar. Você vai passar mal. Você vai ter dor de barriga. E diarreia. Vai ter o quê? Diarreia. Diarreia. Diarreia? Diarreia. Diarreia. Não, mas Deus o livre. Ninguém vai ter diarreia. Ninguém vai ter dor de barriga. Ninguém vai ter dada. Uma feliz Páscoa pra todos vocês. Né, mami? Tchau, tchau. Tchau. Um beijo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.